Bom, vamos começar aqui o servidor FTP, vamos fazer uma instalação e uma configuração básica, tá ok? A gente vai mostrar alguns principais pontos da configuração do FTP e fazer alguns testes e mostrar isso, a gente também vai mostrar a questão da vulnerabilidade do FTP, por exemplo, a gente pode pegar um tráfego em texto claro, que é um problema também, mas vamos devagar, vamos analisando aí. Então, o cenário proposto aqui vai ser uma máquina real, ela vai servir como nosso cliente FTP e a gente vai instalar o ProFTPD, que é um servidor FTP, gosto de utilizar o ProFTPD pela variedade de funções que ele permite que a gente faça alterações, e acabe deixando o servidor FTP do jeito que a gente quer, tá ok? Então, o servidor vai rodar na máquina virtual e o cliente vai rodar na máquina real, tá ok? A gente vai fazer essas transferências aí para poder mostrar. Um dos pontos que às vezes me perguntam é, pô, mas tá mostrando FTP, FTP tem toda a vulnerabilidade, texto claro, por que não deixar isso para lá, né? Por que não abandonar isso? A questão é a seguinte, a gente sabe que o SFTP tem mais segurança, tem criptografia, a gente sabe que o SSH, utilizando SCP dentro do SSH, a gente poderia fazer a transação de arquivos com mais segurança, né? Utilizando a criptografia, mas o motivo da gente estar trabalhando aqui com o FTP é principalmente porque em algumas empresas a gente ainda tem sistemas que estão operando em FTP, seja por algum equipamento legado ou simplesmente porque a empresa optou por continuar utilizando o FTP. Então, a gente precisa entender corretamente como é que funciona o protocolo, tá ok? Então, vamos lá. A gente vai focar agora na máquina virtual, na instalação do ProFTPD, beleza? Então, para instalar o FTPD, a gente vai utilizar o sudo apt-get install proftpd. Então, a gente vai aqui. Eu coloquei em azul o terminal, né? Eu coloquei em azul o terminal da máquina real e a gente vem aqui na máquina virtual e a gente deixa o terminal em preto, tá? Que aí a gente pode facilitar mais a visão. Então, sempre que a gente estiver no terminal azul, a gente está no cliente. Sempre que a gente estiver no terminal preto, a gente está no servidor, beleza? Então, o primeiro passo, vamos seguir aqui, sudo apt-get install proftpd. Então, vamos lá. Vamos instalar. sudo apt-get install proftpd. E pronto, ele está instalado. Ele é bem curtinho, bem pequeno. Então, assim, a gente já consegue instalar ele bem rápido, tá? Saber se ele está instalado. Então, aqui eu coloquei para vocês, por exemplo, fazer um FTP para localhost, para utilizar o loopback, tá? Então, a gente pode simplesmente chegar aqui e dar um FTP localhost. Beleza. A gente já está aqui no FTP. Então, ele já está pedindo o usuário. Se eu digitar Paulo, que é um usuário que tem nessa máquina virtual, e a senha dele já entra nessa máquina, né? Então, basicamente, é isso. Agora, vamos analisar. Vamos ver se a máquina real, o cliente, está conseguindo acessar aqui o servidor, tá ok? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o cliente, né? A gente sabe que esse cara aqui, que é o servidor, ele está ouvindo, ele está nesse IP, 56.4. Então, vamos fazer a conexão a esse IP lá da máquina real. Então, vai ser FTP 926856.4. Beleza. Vamos lá. Pronto. A gente já acessou o servidor e aí está aguardando a conexão. E a gente sabe que é o Paulo e a senha do Paulo. Beleza. Nos conectamos ao servidor. Então, aqui a gente pode dar, por exemplo, um ls e a gente vê todo o diretório que está lá no diretório do Paulo, né? Então, aqui a gente pode ver se está batendo, né? Por exemplo, está mostrando tudo mesmo. Uma das opções seria a gente dar um sudo barra home paulo. Dá um ls aqui. A gente observa que está tudo igual o que está aparecendo lá, ok? Esse ls aqui é interessante porque esse ls está com menos l, né? O que quer dizer isso? Esse ls do FTP, ele está com a opção menos l, que a gente vai falar quando a gente estiver entrando no arquivo de configuração do FTP, ok? Então, assim, o que eu poderia fazer aqui no FTP? O FTP é principalmente para enviar, receber e enviar arquivos. Ele tem algumas funções de shell, como criar diretório, por exemplo, algumas coisinhas simples ele consegue fazer, tá? Por exemplo, eu conseguiria aqui criar um mkdir, um diretório chamado, sei lá, compras, né? Criei um diretório, diretório criado. Se a gente for lá na máquina virtual, a gente vem aqui e dá um ls menos l novamente. E o diretório compras tem que estar aqui, ok, ó. O diretório compras agora está aqui. A gente observa que antes esse diretório não estava aqui, tá ok? Então, algumas funçõezinhas básicas no gerenciamento de arquivos de diretório, o FTP te permite fazer isso, tá ok? Vamos começar a... Vamos mostrar aqui, por exemplo, baixar um arquivo, né? Então, lá naquele diretório a gente tem alguns arquivinhos aqui. Vamos baixar o socket udp.dia. Então, para baixar é simples. Get e o nome do que você quer baixar. Então, socket udp.dia, a gente observa que foi transferido e agora está na máquina real. Ah, Dalvis, como é que eu sei que está na máquina real? Você pode simplesmente ir lá no mesmo diretório em que você executou. Nesse caso aqui eu não coloquei um diretório específico para destino. Então, ele simplesmente está jogando no mesmo diretório que eu levantei o FTP, né? Então, a gente observa, por exemplo, se a gente sair daqui, exit, vai estar no mesmo diretório que a gente executou o FTP, tá ok? Porque eu não especifiquei um diretório final. Beleza. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode enviar um arquivo, né? Então, vamos aqui. Aqui eu estou no meu diretório real da máquina real e estou querendo mandar um arquivo. Então, vamos criar um arquivo aqui. Arquivo.txt. E aí, arquivo para transferência do FTP. Beleza? Criamos um arquivinho aqui, simples. Pronto. Beleza. O arquivinho está aqui. Se a gente der um ls menos l para mostrar, a gente vai ver que o arquivinho está aqui. O tamanho dele. Tranquilo. Beleza. Por que eu criei esse arquivo? A ideia agora é a gente mandar esse arquivo lá para o servidor FTP. Então, a gente coloca put arquivo txt. Então, a gente acabou de enviar esse arquivo para o servidor. Então, vamos lá no servidor. E a gente pode dar um ls menos l aqui. E o arquivo tem que estar aqui. O arquivo chegou já. Já está aqui no servidor. Então, basicamente, o servidor FTP é utilizado para esse tipo de coisa. Para a gente enviar e receber arquivos. Tá ok? Agora, a gente vai começar a analisar a configuração do servidor. Por quê? Nesse caso aqui, o que a gente fez? A gente simplesmente instalou um servidor básico. Sem alterar nada na configuração. A gente simplesmente chegou lá e instalou. O ideal é que quando vocês estiverem fazendo isso, que vocês configurem da melhor forma que atende os requisitos de onde vocês estão utilizando o servidor. Então, a gente observa aqui, o próximo slide, ele mostra a configuração do servidor FTP. Então, a gente vai utilizar o arquivo de configuração do ProFTPD. E a gente vai utilizar esse ProFTPD.conf. Onde a gente vai ter as especificações dos parâmetros de configuração do servidor. Ele fica dentro de etc. ProFTPD. ProFTPD.conf. Então, vamos lá. Vamos chegar lá nele. Então, a gente vem aqui, cd.etc.proftpd. Beleza. Aqui a gente está dentro do etc.proftpd. Então, aqui a gente vai entrar nesse arquivinho aqui. O proftpd.conf. Tá ok? Então, a gente pode dar um leafpad ou um nano, qualquer editor de texto que vocês quiserem utilizar aí, tá? Gedit também. Lembrar o seguinte, como é um arquivo que está dentro de etc, ele requer permissões privilegiadas. Então, o ideal é que a gente já dê um sudo aqui, tá? Então, vamos chegar um pouquinho para cá para ficar melhor para a leitura. Agora, não sei se a letra vai ficar muito pequena no vídeo, mas vamos lá devagar. Bom, aqui o que a gente tem? A gente tem o arquivo de configuração do servidor FTP. Então, a gente pode começar a fazer algumas, vamos dizer assim, alguns testes aqui, né? Então, vamos voltar aqui. E aqui a gente tem o arquivo de configuração. E eu preparei aqui, saí detalhando passo a passo o que cada linha significa para vocês. Obviamente, eu não detalhei todas as linhas possíveis desse arquivo de configuração, até porque, principalmente na parte mais final dela, começa a entrar até questões de segurança contra ataques DOS. E que não é o foco desse vídeo aqui, tá? Nesse vídeo a gente está focando simplesmente no protocolo FTP. Então, vamos lá. O primeiro passo tem a linha Include e ATC para o FTP de módulos, né? Simplesmente, ela vai mostrar os módulos de configuração, vai estar dentro de módulos.conf. Depois, a gente vai para a segunda linha, que é a Use IPv6. Caso a gente não vá trabalhar com IPv6, a gente pode desabilitar essa linha. Então, no nosso caso aqui, por exemplo, a gente não está trabalhando com IPv6. Então, por exemplo, aqui, a gente poderia colocar simplesmente OFF, tá? E lembrar, tudo que você fizer é salvar o arquivo, né? Depois, a gente tem essa linha aqui, que é o Identity Lookup, tá? O que ela diz? Quando o cliente se conecta ao Identity Lookup, tenta identificar o usuário remoto. Isso causa um certo delay, tá ok? Como aqui a gente está utilizando usuários, e a gente vai utilizar o usuário, e depois digitar a senha do usuário, a gente não precisa que fique tentando, que o Identity Lookup fique tentando identificar qual o usuário que está logando no FTP, tá ok? Então, a gente deixou desabilitado isso aqui. O próximo vai ser o nome do servidor. Então, por exemplo, nessa linha Serve Name, a gente tem o nome do servidor. No caso, está Debian. Vamos alterar? Vamos alterar e ver como é que fica? Então, a gente volta aqui na máquina virtual, e a gente vai alterar essa linha aqui, Debian. Em vez de Debian, a gente vai colocar vídeo sobre FTP Server. Beleza? Então, salvou. Um ponto importante, por exemplo, acabamos de salvar. E aí, já vai funcionar se eu tentar logar lá com o cliente? Vai aparecer essa nova mensagem aqui, o Serve Name, vídeo sobre FTP Server? Não, por quê? Eu fiz a alteração no arquivo de configuração, mas eu preciso restartar o servidor para que tenha efeito essas modificações que a gente colocou aqui no servidor, ok? Então, para fazer isso, a gente vem aqui. A gente vem aqui e faz o restart do servidor. Muito bem. Aqui a gente está usando o SPAD. Vou abrir uma outra aba. Service Pro FTP Restart. O que eu estou querendo fazer com isso? Eu estou restartando o servidor do FTP. Então, beleza. Eu dei um restart no servidor. A partir do momento que eu dou um restart no servidor, essa configuração nova que a gente colocou aqui, vídeo sobre FTP de Server, vai estar funcionando. Então, vamos testar lá no cliente? Vamos sair daqui. Observe que antes, quando você logava, o nome do servidor que mostrava aqui era o Debian, tá? A gente vai dar um exit e agora a gente vai dar um... vai fazer a mesma conexão. Vamos conectar. Olha aqui que interessante. Agora o nome que aparece é o vídeo sobre FTP Server. Ok? Muito bem. Vamos voltar aqui para o arquivo de configuração. Um outro ponto interessante vem a linha do Server Type, né? E ela tem duas possibilidades. A gente pode configurar com o InetD. Nesse caso, o DIMO espera ser executado pelo gerenciamento através do SuperServe, o InetD. Então, vai ser o InetD que vai controlar as conexões ao servidor. E a gente tem o Standalone. No caso do Standalone, a gente tem... o DIMO inicia e começa a executar na porta configurada para conexões, criando processos filhos para atender a solicitação dos clientes, né? Então, esse modo aqui é o modo que eu gosto mais, principalmente pela flexibilidade. A gente pode alterar a porta, a gente pode fazer a restrição de processos filhos, o que vai impactar na quantidade de usuários que podem se conectar ao mesmo tempo no nosso servidor. Então, eu gosto mais de utilizar essa modalidade aqui. Ok? Beleza. Então, vamos lá para o próximo. Aqui tem uma configuração interessantezinha, que é a DeferWelcome, né? Ou seja, ela esconde as informações como o nome e endereço até que haja uma autenticação. Isso aqui é interessante caso você queira, vamos dizer assim, deixar o seu servidor um pouco menos exposto, né? Porque, assim, o servidor já começa mostrando o nome dele, o endereço. Então, você pode esconder um pouquinho mais. A gente pode mostrar isso aqui na prática. Então, vamos aqui. Vamos voltar lá no servidor. E a gente vem aqui, DeferWelcome, né? A gente vai colocar ela como on. Então, a gente vai... Só para mostrar a diferença aqui para vocês. Salvou. Lembrou? Salvou. O que tem que fazer? Tem que dar restart no servidor. Então, restartamos o servidor. Vamos aqui. Vamos sair desse cara aqui, né? E vamos tentar novamente. Olha que interessante. Agora, quando a gente tenta conectar, ele mostra que está se conectando, mas a gente não vê, por exemplo, a mensagem do servidor, o nome do servidor. Então, algumas informações ficam mais escondidas. Tá ok? Basicamente, essa linha faz isso. Tá ok? Vamos lá. Vamos ver mais coisas aqui. A próxima linha que a gente tem é essa linha do... O que eu estou mostrando aqui, gente? Na verdade, eu estou passando linha por linha. Eu estou fazendo aqui porque facilita essa passagem, né? De ficar indo para um e para o outro. Então, a gente veio para o DeferWelcome. A gente vai agora mostrar essa bootline RFC 228. Ela habilita a formatação de mensagens e respostas compatíveis com a maioria dos navegadores e clientes FTP. Então, ela é basicamente para isso. Eu costumo sempre deixá-la habilitada. A gente tem o Default Server, que indica qual será o servidor FTP padrão do sistema, recebendo todas as conexões FTP. Nesse caso aqui, o servidor, ele é... A gente está trabalhando com um servidor que é padrão para o sistema. A gente pode também trabalhar com diferentes servidores FTP para diferenças de interface. Por exemplo, se a gente está trabalhando com múltiplas interfaces na máquina, a gente poderia ter um servidor ouvindo em cada interface. A gente também pode utilizar máquinas virtuais e essas máquinas virtuais atendendo a diferentes interfaces. Tudo isso dá para fazer, mas não é o foco de hoje aqui. Então, hoje a gente simplesmente tem um servidor padrão ouvindo na máquina virtual. Show Scene Links, ele permite mostrar links simbólicos na listagem de diretórios e arquivos. Então, simplesmente, toda vez que você tiver um link simbólico, ele vai ser apresentado na hora que a gente der, por exemplo, um LS. O Time Out No Transfer, ele faz o limite de tempo após a conexão para que um cliente envie algum comando. Então, após essa conexão, ele vai aguardar esse tempo. Esse tempo aqui está em segundos, tá, gente? Esse tem o Time Out Styler, que limita o tempo para transferências interrompidas. Então, caso haja uma interrupção, ele vai aguardar esse tempo. E depois a gente tem o Time Out Idle, que é o limite de tempo para que o cliente envie algum comando, seja ele de controle ou transferência de dados. Tá ok? Display Login. Aqui é interessante, apresenta uma mensagem assim que o usuário loga, né? O arquivo pode ser criado dentro do diretório do usuário, por exemplo, Home, João, Welcome, Message. E por que isso é interessante? Aqui a gente pode colocar algumas mensagens para o usuário que vai entrar no nosso servidor, né? Então, por exemplo, numa empresa, a empresa pode colocar mensagens relacionadas a, sei lá, as regras específicas daquele servidor. Então, vamos mostrar isso aqui na prática. Então, a gente vai simplesmente escrever lá dentro do diretório do Paulo, a gente vai escrever Welcome.Message. Então, vamos lá. A gente vem aqui. Vamos lá no... No Paulo, né? E aqui a gente vai criar... A gente pode dar um sudo. Paulo. E a gente entra como Paulo. A gente também poderia utilizar o sudo e colocar ela lá como superusuário, essa mensagem, tá? No nano, a gente simplesmente chega e digita... Ah... Ah... Welcome... Beleza. Aí aqui a gente vai colocar... É... Favor não... Ah... Não mover arquivos para a pasta temp. Sim. Beleza. Então, agora a gente tem essa mensagenzinha aqui, Welcome.Message, para a gente informar o usuário quando ele se logar, tá ok? Observe aqui. Essa mensagem está dentro de Home, dentro do diretório padrão do Paulo. Tá ok? Então, a gente pode... Vamos testar. Vamos testar essa mensagem. Então, vamos voltar aqui. Vamos dar um Ctrl C. E vamos logar como Paulo. Vai ser Paulo. Um, dois, três. Olha aqui, ó. A mensagem aqui. Favor não mover arquivos para a pasta temp. Então, assim, o interessante dessa opção é que a gente pode colocar mensagens para o usuário, até mensagens específicas para cada usuário, dependendo do que a gente quer. Ok? Bom, o próximo passo. A gente tem também o display change directory. Ele pode ser usado para apresentar um nome de arquivo sempre que o usuário se locomover de um diretório. Lembra que eu mostrei para vocês que quando o FTP, ele inicia, ele está iniciando com o menos L? O que quer dizer isso? Aquelas, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Quando a gente dá um L e S aqui dentro, observe que ele dá uma listagem mais detalhada, né? Ele mostra as questões de permissões e tal. É justamente por causa desse comando aqui, que a gente está colocando toda vez que a gente der uma listagem de diretórios, ele vai mostrar tudo aquilo porque a gente colocou essa opção, que é o menos L. A gente poderia colocar outras, por exemplo. A gente poderia colocar menos L, A, N, menos L, A, H, né? De human. Tá ok? Então, assim, aqui a gente poderia colocar várias opções para a listagem de diretórios. Vai depender de qual que agrada mais a vocês. Beleza? O que mais? A gente tem outro, assim como aqui a gente tem a questão do que a gente quer já, por exemplo, numa listagem, a gente tem uma questão aqui que é proibir argumentos dentro do comando. Então, por exemplo, aqui ele colocou um deny filter que se tiver esse argumento em um comando, ele vai ser proibido. Tá ok? A gente pode testar isso aqui. Vamos ver se está pegando tranquilo aqui. Então, a gente vem aqui. E a gente... Não, na verdade a gente tem que fazer isso dentro do servidor. Então, a gente poderia dar um L, S, acho que era assim, asterisco, ponto, asterisco, isso aqui, né? Olha aqui. A gente está vendo forbidden, ou seja, comando proibido. Tá ok? Na verdade, argumento de comando proibido. Beleza? Então, são pontos interessantes. Caso vocês queiram colocar algum argumento aí que ache interessante que um usuário de uma determinada conta do FTP não tenha acesso, isso dá pra ser feito. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Dentro de home, barra o diretório. No caso aqui, a gente está usando uma conta chamada paulo. Então, o paulo vai trabalhar dentro desse diretório paulo. Ele pode criar novos diretórios. Ele pode se aprofundar nos diretórios que estão dentro do diretório dele. Mas ele não pode, por exemplo, dar um cd espaço ponto, ponto e tentar voltar pro home. Então, vamos verificar isso? Vamos fazer um teste. Vamos analisar do jeito que está sendo feito aqui. Eu poderia testar o cd ponto, ponto. Nesse caso, o que acontece? Observe que a gente pode dar um pwd. Pwd. E a gente está no diretório home. Então, a gente está observando tudo que está dentro do diretório home. Então, quando a gente dá um ls, a gente vê aqui o paulo e o hélio bunto. Então, a gente já observa hélio bunto básico. A gente observa o seguinte. A gente tem um outro usuário hélio bunto básico e tem o usuário paulo aqui. Então, eu poderia falar, pô, mas isso não é interessante. A gente poderia também entrar dentro do... Entrar dentro é ótimo, né? Do etc. E a gente poderia listar os arquivos que estão no ETC. Então, isso não é interessante para uma questão de segurança. Para alguns usuários, vocês não vão querer que isso aconteça. Ok? Então, para evitar isso, a gente pode enjaular o usuário dentro do diretório dele. Então, vamos fazer isso aqui na prática. Vamos voltar aqui para a máquina virtual e vamos lá na parte de enjaular os usuários. Então, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai chegar aqui e vai comentar. E vai salvar. E vai salvar. E salvou. Tem que vir aqui e dar o restart. Então, a gente pode dar o sudo. A service pro ftpd restart. Beleza. Restartamos o servidor. Agora, a gente volta aqui na máquina... Na máquina real. E vamos conectar. Vamos lá, Paulo. Um, dois, três. Beleza. Estamos logados normalmente. Então, a gente dá um ls e a gente vê que a gente está aqui no Paulo. Agora, vamos tentar dar um cd espaço ponto ponto, que a gente voltaria para o home. A gente observa que, apesar de a gente ter digitado o comando, mostra lá que o comando ocorreu com sucesso, mas a gente não desceu um diretório. Então, quer dizer que a gente não obteve informações, vamos dizer assim, um pouco mais privilegiadas. A gente pode tentar voltar lá no etc. Aí, ele já começa. Arquivo ou diretório inexistente. Ou seja, ele nem permite a gente enxergar o etc. Tá? Então, aqui, o que a gente fez? A gente enjaulou o usuário dentro do diretório dele. Quer dizer que ele pode navegar aqui, ele pode criar várias funções, ele pode... Ele fica restrito às alterações de manutenção e gerenciamento de diretórios e arquivos ao diretório dele. Isso impede que um usuário, por exemplo, apague alguma coisa ou modifique alguma coisa que não era para ele modificar. Ok? Bom, vamos voltar aqui e ver o que mais a gente tem para mostrar. Essa opção aqui, ela restringe o uso para apenas shells conhecidos, né? Shells considerados válidos. Tá? Não tive muita necessidade de utilizar isso aqui, não. Depois, a gente pode especificar a porta que será usada para a conexão inicial e controle. Então, a gente pode alterar essa porta aqui. Simplesmente, se a gente quisesse alterar, a gente viria aqui e alteraria essa porta. Então, vamos lá mostrar essa porta aqui. Então, a gente vem aqui... E altera a porta aqui. Então, por exemplo, a gente pode alterar para a porta 26, tá? A gente altera para a porta 26, salva e vem aqui e dá o restart. Beleza? Como é que a gente verifica se ele está realmente ouvindo na porta 26? A gente poderia dar um netstat, né? Menos a em, pipe gap, 26. E a gente observa que está ouvindo na porta 26, ok? Perguntas que surgem. Ah, pô, está ouvindo agora na porta 26. Como é que eu faço para me conectar? Então, simplesmente, toda vez que vocês quiserem um servidor alterar a porta, vocês vejam, digitam o IP e depois o número da porta. Então, no caso, lá é 26. E, simplesmente, a gente consegue logar na porta 26, ok? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar esse vídeo nesse ponto aqui da porta e vou deixar o próximo vídeo onde a gente vai entrar com mais funcionalidades e também mostrar no AreShark a vulnerabilidade do FTP, ok? Então, a gente para esse vídeo e vai começar o vídeo 2 daqui a pouquinho.